Fala pessoal, beleza? Hoje de Onyx Plus aqui na loja, instalamos aqui um engate, selo do Inmetro e até 500 kg de arraste. Todo acabamento metálico, tanto a bolinha aqui quanto a chapa. Instalação nos pontos originais do veículo, sem nenhum tipo de furo, sem nenhum tipo de adaptação. Acabamento aqui, ó, tudo certinho. Uma instalação bem limpa. A importância aí de um item de qualidade, pra que não faça nenhum tipo de adaptação no seu veículo. É isso aí. Valeu! E aí